Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui na segunda parte aqui da radioterapia. Então vamos falar um pouquinho da bracterapia e o que acontece nos processos de tratamento. Então a bracterapia é dividida em dois aspectos. Então a gente tem a bracterapia de baixa dose e de alta dose, né? LDR e HDR, tá bom? Pode ser características temporárias ou permanentes. Então se for temporária, significa que a fonte vai adentrar o corpo do paciente e vai ser removida com irídio. Por exemplo, se for com iodo, ela adentra e ali ela fica, tá? Então vocês podem ver que o suporte próximo ao paciente está aqui. Então isso aqui é uma cabeça onde tem a parte de blindagem. Esses fios guias, né, vão levar a fonte até onde queira e ocorre a parte da inserção da senha em mente radioativa nesse lugar. Isso pode ser feito em características permanentes ou temporárias. Se for permanente, a fonte fica ali e depois o corpo consegue fazer a reabsorção dela e eliminá-la. Se for temporária, ela adentra e depois ela é removida ali, tá bom? Então aqui nós temos outro exemplo aí de bracterapia. Então vocês podem ver que tem vários fios guias e esses fios a gente consegue visualizar as aplicações. Então dependendo do tratamento, a gente vai ter mais inserções e dependendo do tratamento, a gente vai ter uma menor quantidade aí de fios. Depende do tamanho do tumor, a anomalia, onde ela esteja, né, o prognóstico ali e o estadiamento da doença, que aí já fica essa parte específica correlacionada aí à parte dos médicos radiologistas. Temos uma aplicação imensa também, que são as bracterapias por câncer de próstata. Então nós sabemos que a próstata, né, ela pode vir aí e inflamar e dessas inflamações ela trazer algum tipo de anomalia. Então é colocado, é um suporte, né, o paciente fica na posição idêntica quando a mulher vai ali, ginecológica, quando a mulher vai ganhar neném, tá bom? Então esse suporte faz com que seja introduzido, vem aqui o fio guia, vem aqui uma agulha, essa agulha vem adentrar ali entre o ânus e o testículo e vai até a próstata e as sementinhas são inseridas ali dentro pra que ocorra a parte do tratamento. Vou dar licença aqui pra vocês visualizarem. Então vocês podem visualizar, na esquerda de vocês, superior e em cima, nós temos aí o suporte, o computador, né, que o médico vai trabalhar com ele. Na imagem da esquerda, embaixo, tá a posição ginecológica do paciente. Embaixo, no meio, as sementinhas e os suportes com os fios e guias. E à direita vocês já conseguem visualizar aí as inserções entre 16, 20, 20 poucas agulhas. Depende aí o quanto essa próstata pode estar inflamada, tá bom? Agora retornando aqui, vocês podem visualizar posteriormente as, no caso, as sementinhas permanentes, elas ficam alocadas durante os processos ali de visualização. Aqui é um exemplo de imagem de tomografia e de radiografia que pode comprovar onde essas sementes estão e como está interagindo. Outros procedimentos podem ser feitos. Aqui nós temos um outro exemplo pra vocês verem que, além do suporte, tem uma inserção via ânus pra conseguir fazer as características de comparação, né, e as agulhas com as sementes. A gente fala sementes radioativas porque elas são pequenas, menor do que grãozinhos ali de arroz, tá bom? Aqui temos um exemplo de tratamento de bracterapia, onde nós temos aí um câncer superficial, né, um câncer na pele. Então a gente consegue visualizar como essas sementinhas ficam. Nesse caso aqui elas estão por cordões. Então aqui nesse caso aqui é o irídio, tá bom? Elas são alocadas, deixam um determinado tempo, calcula-se, né, o físico mexe pra calcular o tempo que precisa pra saber a quantidade da taxa de dose que precisa e depois elas são removidas, no caso ali, nesse acompanhamento. Aqui são os tratamentos bem específicos. Se isso aqui não tiver uma correção rápida e começa a ir pra coxa, por exemplo, infelizmente pode ocorrer a necessidade de fazer a parte de amputação, tá bom? Aqui nós temos um tratamento de bracterapia de mama, aqui com inserção temporária também. Então vocês podem visualizar. Aqui nós temos a mama, aqui nós temos os fios, como nós tínhamos visto anteriormente, e onde serão alocadas aí as sementes pra fazer ali o processo de tratamento. Então a gente tem aí algumas características, né, bem peculiares. O transporte de um aparelho de acelerador linear, o bracterapia não, que é pequeno, um acelerador linear requer cuidados imensos. Geralmente esses materiais são na casa de algumas toneladas e geralmente isso acontece num domingo, tá bom? Pra que ocorra menor probabilidade de incidentes e acidentes, menor número de pessoas na rua, né, estacionamentos vazios, e ficam mais fáceis de ser alocados. Eu gosto de falar de, quando tá falando em radioterapia, eu gosto de falar de prototerapia. Prototerapia é algo assim que pouca gente conhece, alguns conhecem, mas é aqueles que conhecem, sabem que tá muito distante disso virar uma realidade em escala comercial. Ah, Gleice, eu vi um artigo científico que eles descobriram isso, isso e isso. Beleza, ótimo, maravilha. Eu quero ver isso em escala comercial. O que significa isso? Isso em várias cidades, em grandes centros radiológicos, ou qualquer outra área da saúde, ou qualquer tipo de aplicação. Então, prototerapia, eles tratam com feixes de prótomo, usam um termo de pico de bragui. Então, suponhendo, você tem lá um corpo que vai ser irradiado, né, esse corpo que vai ser irradiado lá de uma determinada pessoa, a radiação vai passar pelo corpo dela, vai chegar até uma determinada parte do tumor, mas essa radiação vai atravessar, vai passar de um lado para o outro. Na bractera, não, no prototerapia, não, no prototerapia você determina até onde ele vai, a incidência que ele vai, a eficiência dele e a quantidade de energia, e dali ele volta, né, não tem feixe de radiações, posterior a isto. Diferente das aplicações de bracterapia que vai ser inseridas no lugar e vai estar irradiando de dentro para fora, na teleterapia as radiações vão passar direto, aqui não, as radiações vão até onde você queira, e depois daquele espaço ela não consegue interagir mais, a eficiência é enorme. Qual o problema disso aqui? é extremamente caro e a capacidade de colocar isso em escalas comerciais. É um aparelho extremamente robusto, só para vocês terem noção, aí nós temos uma pessoa dentro do aparelho, olha o tamanho da sala que há necessidade disso, o tamanho do prédio, então são instalações, assim, absurdas e fora do comum. Isso já acontece, por exemplo, com ressonância magnética, um aparelho de ressonância magnética com um Tesla, 1.5 Tesla, ela já ocupa um determinado espaço, quando vai para 3 Tesla, ela já ocupa um espaço um pouquinho maior, e lá em São Paulo, no IML tem um de 7 Tesla, eles têm em torno de 500 metros quadrados, só para alocar o aparelho e as instalações periféricas. Então, a gente tem um problema aí de espaço físico também, né? Espaço físico em áreas nobres são extremamente difíceis. Vou dar licença aqui do vídeo aqui, só para vocês entenderem. Então, aqui nós temos um mecanismo básico do aparelho, vocês podem ver que tem uma roda na parte superior, é ali onde vai ser feito os mecanismos de aceleração de partículas, e depois essas partículas, né? Esses eletroímãs vão fazer com que eles sejam direcionados até chegar no paciente. Então, isso não acontece de forma tão rápida, de forma tão fácil, né? Então, por isso que há necessidade de ter uma infraestrutura gigantesca, tá bom? Vou retornar aqui ao vídeo. Então, vocês podem ter aí uma noção do que acontece. Então, precisa acelerar essas partículas, depois precisa conduzi-las até que nós tenhamos aí a emissão delas no paciente. Mas qual é a maior gargalo dela? Qual é a característica de maior vantagem? Tá aqui. É as características do pique de Braga. Por exemplo, isso aqui é um paciente em características de centímetros, tá bom? Então, aqui, quando a radiação entra no corpo dele, aqui ele aprofundou 10 centímetros e 20 centímetros, só para nós termos uma noção. Aqui utilizou em torno de 23 centímetros. É hipotético, só para nós percebermos como funciona. Aqui são características de nível de energia. Essa cor laranja aqui representa a aplicação dos fótons de radiação, os X, e a parte verde aqui representa os prótons. Aqui, nos raios X, foi utilizado em torno de 15 M, tá bom? E 15 megavoltagem. E quando nós pensamos aqui na parte dos prótons, a gente está levando ali em torno de 190. Então, a gente já tem uma quantidade de energia extremamente diferente. Quando a radiação se choca na pele do paciente, ela começa a adentrar a pele, o que acontece? Você tem uma quantidade de energia que você queira, então, depois que você atinge aquele pico, ele começa a cair de acordo à profundidade. Ó, adentrou a pele 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, mais ou menos, como representa aqui a parte do gráfico. Aí, vocês podem observar que agora começa a decair. Então, conforme vai aprofundando dentro do corpo do paciente, a intensidade das radiações X, elas vão diminuindo, diminuindo. Então, você diminui a eficiência de radiação dentro do corpo do paciente. Então, você precisa de aplicar um pouco de radiação extremamente alta para que a eficiência dele até chegar ao tumor. Ótimo, chegou no tumor. Só que aí ela continua sendo atenuada até conseguir passar o corpo do paciente. Olha aqui, por volta de 40 centímetros. E isso com as radiações X. Quando a gente fala no pique de Bragg, e você quer que o pico atinje o ápice no tumor, então, você vai lá e tem a inserção. Está ali 190, aí ele vem baixo. Quando chega dentro do tumor, ele sobe. Até atingir o seu pico máximo. Atingir o seu pico máximo, lembra que o tumor só está aqui nesse espaço. Atingir o seu pico máximo, o que acontece? O pico acaba. Ou seja, o restante do tecido não recebe radiação exionizante. Então, com proterapia, se torna um processo mais barato, e isso vem a acontecer em grande escala. Tá bom? Isso aqui é magnífico. Você não irradiar tecido sadioso depois do tumor, e até a entrada de dose na pele dele, e você intensificar, né? Tem como calcular, intensificar só lá dentro. Isso aí é magnífico. Aqui nós temos um outro exemplo. Então, aqui no prototerapia, suponhamos que é para irradiar o crânio dessa criança, toda a parte da coluna dela, por causa da medula óssea. Hipoteticamente. Ou seja, a gente tem taxas de doses correlacionadas a onde esteja aqui, azul. A mesma criança feita nos modelos convencionais, utilizando radiações por fótons. Olha para vocês verem. Vai irradiar tudo, mas todo o corpo dela vai receber taxa de dose. Então, a eficiência, olha aqui a quantidade de taxas de dose, na parte do intestino, na parte do abdômen dela, na parte da caixa torácica, no coração, olha aí, nada, 0%. 0%. Olhem agora, né? Tornei de 70%. 70% de taxas de dose ainda vão interagir nos órgãos que não era para receber taxa de dose. Então, tomara que esse prototerapia cresça aí nessas aplicações e seja mais confortáveis. Aqui nós temos um exemplo real, olhando aqui numa tomografia computadorizada. Então, você tem aqui o corpo do paciente, você tem tomografia computadorizada na radioterapia, ela muda um pouquinho em relação ao tomógrafo utilizado na radiologia para fins de diagnóstico. Então, para fins de diagnóstico, a gente tem um tomógrafo onde as densidades vão aparecer em resoluções melhores, o FOV, né? Que é o campo de visão de um corte desse aqui como axial, ele vai ter mais delimitações, você não vê ele aqui na tela como um todo, então o corte ele vai vir aqui, aqui vai vir aqui, não vai ter esses espaçamentos, então a literatura, ela pede que tenha pelo menos 5 centímetros nesses intervalos, tá bom? e depois vai ocorrer a aplicação. Nesse caso aqui da aplicação, vocês podem ver que os prótons vieram, os prótons vieram, onde está a vermelha aqui, a anomalia, os prótons não irradiaram daqui para frente. Então, isso aí é muito interessante. Só que quando a gente fala em radioterapia, quando a gente fala nas aplicações das radiações, a gente tem alguns problemas relacionados às lesões que são geradas por essas radiações. dentre as características dessas lesões, a gente tem aí a parte, por exemplo, de uma paciente, isso aqui é uma mulher, revolveu o rosto dela, ela foi fazer tratamento nesta região e ela desenvolveu aqui uma queimadura na pele. Essa queimadura, ela pode ser chamada de radiodermatite ou radiodermite. Primeiro, ela começa a ficar sensível a esse lugar, vem os processos de escamação, né, e ali começa a ficar ressecado e depois começam os pequenos lastros de feridas, tá bom? Se essa queimadura, ela consegue se melhorar rápido, então, a gente tem um processo que foi chamado radiodermatite. Se essa lesão, ela permanece, fica por dias, e ela é uma lesão que tem uma dificuldade maior de se fechar, de cicatrizar, então, passa a ser uma doença na pele induzida pelas radiações. Aí, nós chamamos ela de radiodermatite. Radiodermatite, se tiver uma sequência correlacionada ali às características de taxas de dose. Radiodermatite, quando essas taxas de dose, né, foi aplicada, teve uma queimadura, mas ela veio ali e sará rápido. Isso acontece também quando há tratamento de cânceres de próstata, a região das nádegas, né, na polpa, ali nós temos uma sensibilidade e vem a queimar. E ruim de cicatrizar, né, porque senão essa pessoa não consegue sentar, perde aí características de mobilidade, então, nós temos aí alguns problemas correlacionados. Aqui entra numa parte bem específica, que são as aplicações e a construção dos acessórios. Então, aqui nós temos um exemplo, uma bandeja de acrílico, aqui um acessório de serrobende, esse serrobende é feito no hospital, na clínica, para o paciente que vai ser tratado. Então, o paciente vai ser tratado, o médico vai pegar a radiografia desse paciente, a tomografia desse paciente, o médico radioterapeuta, vai desenhar sobre ela como que ele quer que o bloco seja feito. Então, ele vai fazer um desenho específico como as radiações vão adentrar. Aqui tem mais ou menos uma profundidade, esse bloco é mais ou menos uma espessura de 10 centímetros. Esse bloco é feito com suportes na própria clínica e depois alocado aqui. Aí é feito simulações com aparelhos de raio-x e com tomógrafos, para depois começar a tratar. Ou seja, as radiações vão passar só aqui dentro, esses blocos não vão deixar que as radiações interagem com os tecidos sadios. Agora, existem os processos mais modernos que são chamados de multilâminas. Essas multilâminas, elas vão fazer características, elas vão alocar no corpo, supraemis, que isso aqui é a anomalia do paciente. Então, as multilâminas, elas vão interagir de acordo às extremidades. Então, são feitos por softwares especializados. Então, isso aqui é um processo mais moderno. Já tem hospitais que não utilizam isso. Os hospitais que utilizam isso precisam de uma pequena oficina para produzir esses blocos. Tá bom? E esses blocos precisam aí de alguns cuidados nas suas linhas de produção. Tá bom? No serviço de radioterapia, também há necessidade de utilização de um processo que nós chamamos de controles de qualidade. Dentre essas características de controle de qualidade, como pede a norma 7.01 da Comissão Nacional de Energia Nuclear, eles são executados por um supervisor de radioproteção, que vem a ser certificado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, né? E, dentre esses testes, ele vai utilizar ali phantoms. Phantoms vem de fantasma, né? Então, esses phantoms, esses phantoms, eles são suportes que assemelham o corpo da gente para fazer ensaios para calibrar o aparelho. Ou seja, o aparelho precisa sair calibrado de uma eficiência muito grande para depois ser produzido os tratamentos. Então, precisa calibrar. Para calibrar, precisa de alguns phantoms. Esses phantoms vão representar o corpo da gente. Esse aqui é um phantom feito com água. Então, aqui nós temos algumas sondas de câmaras de ionização. Então, essas sondas podem ser colocadas lá dentro. Esse phantom, ele vai representar uma pessoa de 70 kg. Se você coloca a água aqui dentro, o ideal é que essa água seja destilada. Por que água destilada, Glaceon? Quando nós pensamos em uma água normal, essa água tem vários minerais. Quando ela tem vários minerais, então esses minerais são densos. Quando os fechos de radiações interagirem com esses minerais, eles podem ser espalhados. Pode acontecer o efeito fotoelétrico, o efeito cómputo e você não tem uma eficiência da quantidade de radiações que chegam nas câmaras de ionizações. E as câmaras de ionizações, elas são de cunho obrigatório nos serviços de radioterapia. Tá bom? Então, nós temos aí algumas características e exemplos. Anteriormente, como que era feito? Nós tínhamos lá alguns blocos que eram feitos em maquetes. Hoje, a gente tem os aparelhos para fazer reconstruções tridimensionais. Então, nós temos aqui um tomógrafo. Essa parte vermelha da face é onde vai ser feita a irradiação na face do paciente. Então, a gente consegue. E hoje, a gente tem aprimoramento específicos para que não ocorra as aplicações de forma errada. Anteriormente, não. Anteriormente, os processos eram arcaicos. Nós tínhamos algumas aplicações e essas aplicações tinham alguns problemas correlacionados à falta de tecnologia. Hoje, as tecnologias são fantásticas. São imensas. Essas tecnologias, elas acontecem aí de uma forma absurda. Fica a dica aí, mais uma vez. Se alguém tiver alguma dúvida, podem descrever aqui e a gente vai responder. Então, na radioterapia, existem algumas instrumentações, algumas características que precisam ser levadas em considerações. Quando a gente pensa aqui, foi utilizado aqui uma ortovoltagem. Qual a quantidade de miliamperagem que vai ser produzida? Lembra que a miliamperagem está correlacionada à quantidade de fótons de radiações que serão produzidos X. Quando a gente pensa na tensão, a gente pensa no poder de atravessar aquelas barreiras. Então, se é um tratamento superficial, a quantidade de quilovoltagem vai diminuir. Precisa aprofundar um pouco, ela vai aumentar. Lembra que a voltagem é para atravessar barreiras, tensão. Para energias, com mais ou menos feixes, entre 30 e 300 quilovoltagem são a quantidade de feixes de radiação X pelo aparelho de ortovoltagem que vai ser trabalhado na radioterapia. Aí a gente tem aqui filtros adicionais. Então, eu tenho camadas semirredutoras, e tem camadas desirredutoras. Semi significa que algum tipo de camada que eu quero que a taxa de dose do corpo do paciente caia pela metade. E quando a gente pensa em desirredutor, ela diminui 10%. Então, se nós pegarmos aqui um exemplo desse suporte, o passador de slide, vocês podem ver que eu tenho um lado dele que tem mais espessura do que o outro. Aqui está mais fino e aqui está mais grosso. Quando nós pensamos nessas características aqui está mais grosso e aqui mais fino, então, esse lugar vai receber mais taxa de dose do que esse lugar aqui que tem menor espessura. Como que vai delimitar? Suponhamos que eu quero que aqui diminua somente 10% da taxa de dose, vai ser colocado um filtro aqui adicional chamado DS-redutora. Aqui, a taxa de dose vai ser menor. Se eu quero que diminua pela metade, aí vai ser semi-redutora. Então, depende do lugar, depende da anomalia e o médico, a radioterapeuta junto com o físico médico vai determinar isso. Tá bom? Para a qualidade desses feixes, aí o tempo de tratamento, o tempo de taxa de dose, tudo isso tem que ser planejado antes que aconteça a aplicação das radiações. Então, existe aí alguns acessórios. Vocês podem ver que esses cones, eles vão ser de acordo o tipo de radiação que queira que interage. Ah, já eu quero que o leque dos feixes de radiações abram mais, eu quero eles mais lineares, mais próximos, mais longos, distâncias um pouco maior. Então, essas terapias serão mais eficientes. Ah, o médico determinou que é mais eficiente se eu utilizar um com 10 centímetros de distância. Não. Com 15? Não. Com 40, 50. Então, essas imagens foram removidas lá do... Se vocês colocarem na internet, no Google aí, por exemplo, é Inca PQRT radioterapia. Vocês vão ter acesso a um arquivo sensacional sobre radioterapia. Se nós observarmos aqui do outro lado, alguns acessórios correlacionados. Isso aqui foi feito uma máscara para que preserve parte do ru, da face do paciente. Então, são tratamentos que podem ser feitos. Tratamentos de queloides também podem ser feitos. as pessoas de pele, pessoas mais brancas, têm um problema em características dessas cicatrizes. Pode ser feito também, utilizado aí para estética, mas diferente como lá no nosso primeiro vídeo, lá nós tínhamos comentado que anteriormente era feito para estética mesmo. Era exposições extremas. Aqui não. Ao ponto de controlar essas características aí da cicatriz. Então, a gente tem dentre essas características, quais as responsabilidades dos profissionais da radiologia? Então, fixar os parâmetros que foi executado ali pelo médico e pelo físico médico. Dentre eles, verificar a quantidade de KVM, AES, fixações adicionais se tiver alguns filtros, seja eles de camadas semirredutoras ou não, e o tempo de tratamento. Não pode mudar nenhum deles. E não podem deixar de utilizá-los. Uma vez que é utilizado de forma errada, a gente coloca em risco a gravidade da situação do paciente. A utilização desses filtros, desses blocos, por exemplo, de serrobente de forma errada, acarreta em taxa de exposição em tecidos adios que não deveria. Então, tem que ser feito de forma minuciosa e depois que tudo isso é feito, vai para um simulador. Então, algumas clínicas utilizam o simulador como tomógrafo e podem utilizar o simulador o próprio aparelho. Qual é a vantagem do tomógrafo? Durante uma simulação em outra sala que esteja o aparelho de acelerador linear, por exemplo, pode estar acontecendo lá os tratamentos. Nessas simulações vão ser adicionados ali os feixes de lasers. Nesses lasers vão fazer demarcações no corpo do paciente. Então, se é uma área do pescoço para baixo e a radiação vai se interagir com a parte do tórax, então pode vir aqui e fazer a demarcação com um pincel que tem dificuldade de sair, tá bom? E pode ser retocado se caso esse pincel vier a começar a danificar. Pode colocar adesivos também. Agora, se for na parte da face, não tem como marcar na testa do paciente um xizinho ou o lugar onde os feixes de ações vão passar. Nesse caso, na máscara termoplástica é que é adicionado esses demarcadores, tá bom? Aqui vocês podem observar que dentre as características de simulação, então, voltando aqui, vocês podem observar que aqui vai ser para irradiar a parte da medula óssea do paciente. Então, um feixe só de radiação não tem condições de abranger toda a área dele. Vai ser feito em dois feixes. Entre as características de visualização e fazer nos dois feixes, nós temos o encontro das radiações nesses lugares. Então, tem que tomar cuidado para que a medula não receba mais. Então, tem que obedecer as distâncias que foram pré-determinadas pela equipe lá, pelo físico, de forma mais eficiente possível. Então, as imagens de tomografia ajudam bastante para ver as delimitações e as orientações onde essas taxas de doses venham a aparecer e acarretar. Vocês podem observar aqui, nós temos aqui a parte da medula onde tem aqui um rastro e um desenho vermelho, ou seja, esse lugar aqui que é o ponto principal do feixe de radiações. Alguns dispositivos de imagens, elas são reconstruídas nos sistemas computacionais para ser feito lá o irradiamento. Ah, quer fazer um irradiamento? Esse irradiamento é para que ocorra na face do paciente, né? Não, esse irradiamento é para que ocorra no crânio do paciente. Se é no crânio do paciente, então a gente tem uma parte da face que não precisa receber taxa de dose alguma. Então vai ser colocado algum tipo de suportes onde esse suporte não deixa com que os feixes de radiações interajam no lugar que não queiram. Então a gente tem alguns acessórios, como eu disse para vocês, suporte de cabeça e pescoço, nós temos as máscaras termoplásticas, né? Retrator de ombro, retrator de ombro é um suporte, vamos visualizar ele, fica preso nos pés e a pessoa segura uma borracha com as mãos, tá bom? Os breastboard que posicionam os braços, travesseiros em decúbito ventral para que quando a gente deita os nossos órgãos se espalham. Se a pessoa deita em decúbito ventral para fazer um tipo de tratamento, a gente tem um suporte para que coloque o abdômen dentro dele e isso a gente consegue fazer com que parte da bexiga desse paciente fica no mesmo lugar durante todo o tratamento. Dependendo do caso, o médico vai pedir que essa bexiga esteja vazia ou cheia de água durante o tratamento. Imobilizadores pélvicos, seja de cortante, suporte para o joelho e os berços de neuroeixo onde a pessoa fica dentro de um suporte e ele não mexe e o tratamento vai ser mais eficiente possível. Aqui nós temos um suporte de pescoço e cabeça, então o paciente vai deitar ali e coloca a cabeça ali dentro. Então os suportes tem tamanhos diferentes para pessoas com tamanhos diferentes. E aí se a gente não tem um suporte para um determinado indivíduo que tem uma estatura muito grande, uma pessoa muito pequena e os suportes ficaram ruins, aí entra o quanto as pessoas são genes, aí começa a fazer esses suportes para aquele paciente, compra um bloco de isopor, recorta ele todinho passa uma fita ali para ele não desmanchar com facilidade e trata aquele paciente. Já vi acontecer isso, mas a maioria dos suportes que são adquiridos nas empresas, elas já conseguem fazer esse tipo de tratamento. Na rede pública temos um problema correlacionado a isto. Aqui nós temos uma base de acrílico, um suporte, então é fixado esse suporte para crânio e pescoço e aqui nós temos uma máscara termoplástica. A gente pega essa máscara, antigamente, quando eu estudava lá atrás, há um bom tempo, essas máscaras não eram reaproveitadas, hoje elas já são reaproveitadas. Então, alterna um paciente, estreliza ela e ela volta a esse estágio dessa forma. Então, pega essa máscara, esquenta ela 39, 40 graus, coloca o paciente aqui deitado, remove o excesso de água dela, esquenta ela com água e vem com ela e coloca ela na face do paciente. Então, coloca ela aqui na face do paciente, aqui na primeira etapa, segunda e terceira etapa. Aqui na terceira etapa, vocês podem observar que ela está no corpo, já está aqui na face do paciente, vem, prende ela aqui com o parafuso, se o paciente tem fobia e tem dificuldade de permanecer com ela, pode fazer uma perfuração aqui no olho dele, que já vai dar uma sensação de liberdade um pouquinho maior e no nariz, na boca, se não comprometer ali o exame. Tá bom? Então, nós temos aí um exemplo da utilização dessas máscaras. Então, aqui nós temos o retrator de ombro, vocês podem ver que o paciente está aqui deitado, aqui ele tem, ele está segurando esse suporte de borracha, então vai fazer com que todo dia o ombro dele fica na mesma posição. Porque se a gente deitar, a gente deita, a gente pode estar torto com um lado, torto com o outro, pode estar um pouco encolhido, pode não estar um pouco encolhido, esse tipo de posicionamento aqui, ele não é tão bom, você deitar em um lugar totalmente reto, algumas pessoas não conseguem, principalmente se tiver problema de coluna ou idade um pouco mais avançado, então a gente tem aí essas características. Outra característica que nós temos é a utilização do suporte, para os braços. Então aqui vai ficar encaixado os braços, a pessoa deita nesse suporte, encaixa o braço lá para deixar livre a mama principalmente nos processos de radiação. Então ele deita ali, todos esses ângulos aqui serão anotados, serão fixados e toda vez que ele vier a tratar todas as vezes, sem exceção, ele vai ficar na mesma posição, vai tratar ele na mesma posição até o término do tratamento. Tá bom? Aqui nós temos um travesseiro de decúbito ventral, esse travesseiro é quando a pessoa precisa ser tratada e fica deitada de decúbito ventral e ela não pode ficar com a cabeça virada para um lado ou para o outro. Então esse travesseiro permite que ela respire, né? E não fica numa posição no qual não deixa ela desconfortável. Aqui nós temos um suporte para o abdômen, que eu tinha falado para vocês anteriormente. Então o abdômen do paciente fica aqui, principalmente aí características da bexiga para deixar durante ali o tratamento de forma mais eficiente e não tenha ali deslocamento, seja dos órgãos da parte do abdômen. Imobilizador pélvico, então esse imobilizador vai fazer com que feito, a pessoa vai deitar dentro dele e não consiga mexer. Isso aqui pode ser feito para cada paciente na clínica, tá bom? Pode ser feito isso aí com gesso, tá bom? Então o paciente deita em decúbito ventral, por exemplo, coloca, é ideal que esse paciente esteja, né, se for uma menina ou um menino com uma bermuda ou uma cueca ou uma calcinha que não deixa tantas as demarcações, cobre isso aí com um plástico bem fininho, tá bom? e vem como ela começa a jogar ali as mantas de gesso, né, molhadas com com é me falhou a memória agora. Tem aquelas mantas igual o gesso quando vai engessar o braço de alguém. Então você tem ali aquelas aquela aquele pano, né, com essas quantidades de gesso e vai fazendo todas essas curvaturas. Espera secar, o paciente leva, né, retira isso aqui do paciente, corta ele certinho nas bases, prende ele num suporte, vira ele, quando o paciente vem a tratar, o paciente adentra, né, e fica dentro dele. Similar a essa imobilização aqui de corpo inteiro. Só que aí, nesse caso aqui, ele já não foi feito com gesso. Nesse caso aqui, nós temos ali um colchão que você remove o ar de dentro dele e ele cria o desenho do teu corpo. Isso vai ser o imobilizador de corpo todo. Se caso o paciente vier emagrecer, precisa refazer todo o planejamento dele de novo. Aí, nesse planejamento que precisa ser refeito, aí, todas as taxas de dose têm que ser reestudadas para não irradiar de forma errada. Então, para que o paciente fique deitado sempre na mesma posição, nós temos aí suportes para tanto os pés, né, e para o joelho, e o paciente vai utilizar esse suporte durante todos os tratamentos. o beijo de neuroeixo. Então, esse aqui é um bom exemplo do qual foi feito lá com gesso. E aqui por dentro ainda pode colocar uma ali antes do plástico, antes das ataduras com gesso, coloca uma pequena camada de espuma, tá bom? E depois que ir em gesso, pode colocar suporte aqui com o próprio isopor mesmo. Nesse caso aqui, vai irradiar a coluna dele toda. Então, ele deita aí dentro e ainda pode utilizar junto com ele aí a máscara termoplástica para que ele não mexe. Aí na cabeça dele aqui na testa vai ter um suporte para ele não mexer e os processos de radiação vão acontecer dessa forma. Então, esses beijos de neuroeixo podem ser feitos dentro da própria clínica. A maioria das clínicas estão optando por comprar aqueles colchões infláveis que são os mais eficientes. Existem os acessórios também correlacionados a blocos de radioproteção. Dentre esses eles vão modificar os feitos de radiações que vão interagir com o corpo do indivíduo. Aí nós temos os blocos de proteção, nós temos os bolos, tá bom? Nós vamos ver aqui quantos bolos são interessantes, os filtros físicos e os eletrônicos e como eles são utilizados. Então, o que seria esses blocos de proteção? Suponhamos que nós temos as regiões a serem irradiadas no corpo do paciente. Então, eu vou sair do vídeo aqui um pouquinho. Vocês vão ficar olhando aí essa imagem. Então, essa imagem vocês podem ver que o feixe está descendo em formato de leque e a gente tem aí dois blocos de azuz e esse bloco aí vai fazer com que uma parte do corpo do paciente não receba tamanha taxa de dose. Esse bloco aí ele é feito de serrobend. Serrobend ele é feito por bismuto, chumbo, estanho e cádimo, né? Então, o serrobend ele entra em ponto de fusão aí com em torno de 70 graus. Então, ele faz com que ocorra esse processo de direcionamento dos feixes de radiações. Então, quando a gente joga uns feixes de radiações, como a luz aí da sua casa, a lâmpada da tua casa, você liga ela, ela clareia toda a sua sala, o seu quarto, mas o seu teto tem um pouco de claridade. Então, a gente tem feixes aí que estão se espalhando. Então, esses blocos vão impedir que os feixes de radiações, que nós chamamos de penumbra, que são aqueles feixes secundários, ele irradia outra parte do corpo do paciente que não seja aquela parte onde vai atingir ali o tumor. Tá bom? Então, aqui nós temos, né, esses exemplos. Vou retornar aqui à tela. Vocês podem ver que nós temos aqui uma bandeja de acrílico, foi feito um bloco de serrobend. Esse bloco aqui é para cada paciente vai ter um. Ao término do tratamento, pega esse bloco, pode derretê-lo novamente, o serrobend, e fazer outro suporte. Mas isso aqui é de uso individual. Então, se lá na clínica tem 10 pacientes sendo tratados simultaneamente, vai ter um gavetário de um, do outro, do outro, do outro, com todos os seus suportes individualizados e jamais utilizar um suporte de um para o outro que vai dar todo o erro. Aí nós temos os blocos de proteção que são aquelas multilandas que nós tínhamos visto anteriormente. Então, esses blocos de proteção podem ser feitos com as multilandas e podem ser feitos com esses blocos de serrobend. Então, os blocos de serrobend são feitos dessa seguinte forma. Então, a gente tem aqui um suporte de isopor como um todo e você queira e coloca ali dentro o serrobend. O serrobend, ele derrete em torno de 70 graus. Você pega ele ali com aquela concha, já viram aquelas conchas gigantes de pegar feijoada? Aí você vem e distribui ele aqui dentro. Gleice, ele não derrete o isopor? Não. Você só fecha os cantinhos para ele não expandir o isopor e depois que ele seca, ele seca rápido, você pode remover o isopor e o suporte está feito. Só que o serrobend e o isopor, você já viu que o isopor tem aquelas perfuraçõezinhas. Depois você pega uma lixa e lixa porque no lugar que tem essas perfurações, o serrobend vai criar aqueles pequenos dentes. Esses dentinhos que criarem, eles podem gerar radiações secundárias, freamento ou característica quando os feixes de radiação se chocar com ele e irradia de forma desnecessária. Então tem que lixar ele por dentro para que os feixes de radiação sejam mais eficientes possível. Aqui nós temos um exemplo de simulação de um campo onde vai ser irradiado e os blocos estão aí para fazer o processo de proteção. Os bolos eles são uma massa que você encontra isso aí na parte comercial quando você coloca ele dentro de uma água que esteja quente ele começa a ficar maleável. Então você faz a junção dele faz os desenhos dele e adiciona ele onde queira. Aqui nós temos um exemplo de uma máscara termoplástica. Então durante o planejamento o médico radioterapeuta junto com o físico perceberam que o tumor que tem dentro do corpo do paciente ele está próximo à pele e se a radiação se choca na pele direta ela começa a ter uma interatividade. Lembra daquele gráfico que nós tínhamos visto laranja feixe de radiação? Ele adentra um pouquinho para depois ele ter um pico alto e depois ele começa a decair. Então você faz com que os feixes de radiações eles interajam na parte mais superficial de forma mais eficiente. Outra função dele é fazer com que essa parte aqui receba menos taxa de dose nesse tumor do que do outro lado que ele esteja mais fino. Então ele pode ter a função de fazer com que os feixes de ações sejam brevemente atenuados quando se choca nele e ele tem mais eficiência mais próximo ali à pele ele pode também acontecer de você fazer com que vocês podem ver que as dimensões dele aqui vai aumentando aqui receba menos taxa de dose do que este em relação ao corpo ali do indivíduo. Tá bom? Aí nós temos os filtros físicos que esses já são feitos de partes metálicas não como a parte dos serrobentes mas nos aceleradores lineares. Então esses filtros você pode determinar pelo próprio software o quanto de radiação vai interagir mais naquele lugar ou mais naquele outro em relação à parte do corpo do paciente. Qual é a grande vantagem desses filtros físicos? Esses dados ficam armazenados na memória do computador e sendo armazenado na memória do computador não há necessidade de ter um suporte para um paciente um para outro para outro para outro a gente tem um suporte só que vai fazer todo o tratamento. Eu vou dar licença aqui agora que aqui nós temos uma parte importante se vocês observaram essa imagem de tomografia computadorizada esse paciente está com a parte de baixo do abdômen não tão linear como a de cima o que aconteceu? Esse paciente está com aquele suporte de abdômen essa parte que faz com que cria essa parte diferente do abdômen dele de baixo durante esse processo de investigação para fazer as características de tratamento das distribuições de dose então os filtros eles vão direcionar a dose em 30 em 80 90 100 e 110% das doses máximas que poderiam ser projetadas ali se vocês observarem dessa linha mediana nessa parte de baixo para baixo a linha azul me retorna aqui no vídeo por gentileza então se nós observarmos essa linha aqui então a gente tem aqui uma linha azul que passa aqui e vem aqui e faz isto então significa que todo esse campo todo esse lugar vai receber 30% da taxa de dose a ser inserida nesse tratamento aí por exemplo hipoteticamente só para vocês entenderem como é feita a distribuição desses filtros de dose só que aí ele quer que 80% das doses se choque nessa parte ver verde tá bom aí ele vai para essa parte aqui amarelo vai para 90 essa parte laranja vai para 100% e a parte vermelha ou seja neste lugar é para que as taxas de dose elas tenham intensidades diferentes então a gente consegue delimitar as taxas de dose de acordo a área ser irradiada agora vai projetar o paciente eu quero que faz outro planejamento então similar aquele outro esses filtros aí vão mudando e as taxas de dose vão mudando de acordo dos posicionamentos a identificação no decorrer dos dias como o tratamento foi feito então a gente tem um exemplo aqui de uma pessoa que vai ser irradiada a mama isso aqui é a mama aqui está a mama dela tá bom então onde está essa parte azul significa que tem que receber 50% das taxas de dose e aquelas outras colorações onde está escrito que ctv significa que a gente tem o volume de lugar de massa que esteja doente aí a gente tem que ter intensidade máxima então mais a frente a gente vai ver que existe o volume tumoral o volume periférico ali aquele tumor ctv ptv e dentre outras características então o planejamento ele vai tracionar tudo isso então isso aqui é um papel do físico médico ele vai ver as quantidades de intensidade de taxas de dose devido aí quando ele tem profundidade da distância em relação às taxas de dose já tem gráficos prontos disso livros bem específicos e artigos que comprovam esses rendimentos das taxas de dose que serão aplicadas no corpo do paciente isso aqui é interessantíssimo quem vem a trabalhar tem que aprender para que as taxas de dose sejam mais eficientes possível então por exemplo dependente aqui são aqueles suportes que vão fazer os filtros isso aqui é para nós vermos conforme esses suportes vão se fechando abrindo a taxa de dose que vai ser inserida ali no corpo do indivíduo e dentre esses segmentos a gente tem outros objetos que podem ajudar então a gente tem os moldes negativos né de gesso que são feitos para depois criar os feitos de gesso depois cria os reais com aquelas massas de bolos por exemplo onde os fechos de radiações precisam passar por exemplo só nesse lugar com mais intensidade nos demais lugares não então as confecções deles vão fazer com que aqueles filtros sejam bem feitos aqui é aquele exemplo que eu tinha mostrado para vocês aqui eles terminaram de fazer pegaram isopor cortaram jogaram o serroband aqui dentro né e depois remove esse esse serroband então o tumor vai ter este desenho vai pegar esse bloco vai lixar ele aqui nessas paredes lembra que ele tem uma profundidade de 9, 10 centímetros aí de espessura outros blocos são produzidos né outros tipos são produzidos de outras máscaras e as confecções elas são de acordo a cada paciente então cada paciente vai ter a sua e vai ter a sua e única então isso ajuda muitos aí a gente tem aí alguns cuidados com as divergências dos feixes então aqui o papel do físico é sensacional porque quando a gente pensa em características nesse caso aqui é só dois triângulos né ABC D E FG então são tamanhos diferentes como os feixes de radiações eles se adentram como eles interagem como eles interagem quais lugares que eles vão interagir sempre sempre pensando ali na parte de proteção e esse isopor como ele é cortado ele é cortado por esse suporte aqui então aqui vocês podem ver um pequeno fio tá bom ele é ligado a eletricidade então passa uma eletricidade nele aqui embaixo a gente tem um negatoscópio numa mesa então é colocado aí em cima uma radiografia essa radiografia ela já foi desenhada pelo médico radioterapeuta como que ele quer o bloco então ele vai pegar e vai fazer com que seja colocada essa radiografia lá o isopor está aqui vai ser cortado aqui a gente tem um sistema como se fosse uma caneta aí você vai pegar essa caneta e vai passando ela sobre o desenho então você vai passando ela sobre o desenho devagarzinho sem pressa conforme o desenho é feito conforme o isopor vai ser recortado aqui do lado tá bom aqui nós temos um exemplo chamado de check film né então o médico queira que faça lá um suporte ah não eu quero proteger determinada área do corpo eu quero irradiar determinada área do corpo então ele vai desenhar sobre a radiografia e depois vai ser feito ali aquele corte ah eu quero irradiar essa região aqui essa outra região aqui hipoteticamente né é só um exemplo é pra ser minimizada e nenhuma taxa de dose seja interage com esse lugar então vai produzir um bloco desse jeito você vai vir com a caneta aqui e o isopor vai estar lá cortando todinho tá bom é e depois né é que fizer tudo isso vai pegar esse paciente vai jogar no simulador para ver e garantir a reprodutibilidade ou seja o que foi feito no papel planejamento depois é feito os blocos de serrobendo ou seja físicos com aqueles suportes que nós vimos ah fez as duas etapas beleza maravilha agora vamos ver se isso vai dar certo coloca o paciente e ideal que seja no tomógrafo se não for no tomógrafo consegue fazer no próprio aparelho que vai irradiar e ali vai fazer um ensaio aplicando baixas taxas de doses para ver se as radiações estão passando no lugar correto irradiando um tumor da forma correta isso é uma coleta de dados sem precedentes depois disto começa a fazer aí as características né de tratamento só que para fazer todo esse planejamento todo profissional da radiologia ele tem que conhecer a parte anatômica e a anatomia de forma sem dúvidas algumas não precisa saber aí dos três planos né anatômicos que a gente tem são os cortes superiores são os cortes axiais sagitais e coronais são as três dimensões da gente a parte inferior e superior aí entra aquelas partes dos eixos anatômicos e aqueles ângulos né lembra que nós tínhamos citado lá no primeiro vídeo aí o paciente vai ser irradiado de 30 graus para 210 graus então a gente tem ali as projeções das radiações e jamais será irradiado de forma errada se irradiar de forma errada no que está prescrito aí todo aquele bloco seja físico serrobente ou seja os eletrônicos não vão funcionar da forma que queira tá bom é dentre essas características nós temos a distância o paciente está deitado lá na mesa temos lá o acelerador linear as radiações vão passar por ele durante essa simulação de tratamento então tem que ser mensurada a distância do anteparo posterior a distância entre a pele e aonde as radiações estão saindo a distância entre a pele do paciente até o tumor a dimensão do tumor a distância entre as características de profundidade porque tudo isso tem que ser levado em consideração que esses tecidos biológicos eles tem um fator de radiosensibilidade então isso também tem que ser levado em consideração distância de fonte isocentro então a distância da fonte até o isocentro da anomalia a distância da fonte e superfície que é a pele do paciente e o tamanho do campo do tratamento a ser irradiado e aí entra aquelas termos que nós tínhamos falado anteriormente então nós temos aí o volume que vai ser irradiado o paciente como um todo aí entra aqui nessa parte se a gente lembrar daquela coloração que nós tínhamos visto lá anteriormente aquele todo volume lá que o médico pediu para que irradiasse então a gente tem aí outra parte o PTV o TV que é o volume de tratamento então ele vai ser uma área mais abrangente Gleice por que tem essas áreas adjacentes como IV TV PTV CTV e o volume o tumor provavelmente dito vai ser o GTV porque esses lugares onde a gente tem áreas adjacentes em volta só que isso aqui é na casa de alguns lugares poucos milímetros e centímetros tá bom essas distâncias entre eles se alguma célula cancerígena vier a crescer um pouquinho fora ali do tumor tá começando a desencadear para outros lugares então elas já podem começar a ser corrigidas por isso como se fosse ali uma margem de segurança tá bom então você tem aí o volume total como um todo e em volta desse volume nós temos outro e temos o dentro do planejamento e todas essas probabilidades então o que que vai o que que vai acontecer por que que é chamado de razão terapêutica então você tem uma probabilidade da 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 cura do tumor ou eliminar ele lá como um todo e você tem a probabilidade de algumas complicações então esses lugares que são sadios como CTV PTV TV IV pode ter células ruins podem mas esses lugares precisam receber um pouquinho de taxa de dose se caso algumas delas tiverem desencadeando elas vinham morrer Gleice foi uma pergunta que foi feita né se o paciente ele por que que ele é irradiado a cada 24 horas os tratamentos são feitos de segunda a sexta por exemplo sábado e domingo ele fica em casa o superérbico tem 20 sessões o interessante de ele passar um final de semana em casa sábado e domingo dormindo bem se alimentando bem é que as células sadias elas tem um poder de regeneração muito grande e as doentes elas podem conseguir uma regeneração mas é menor então você dá um tempo ali né um time ali pro corpo dar uma revigorada por que que é feita a cada 24 horas certinho então um dia o paciente trata 7 horas da manhã no outro dia 7 horas da manhã no outro dia 7 horas da manhã por 5 dias consecutivos porque quando você trata 7 horas da manhã você consegue fazer com que aquele paciente lembra da nossa célula somática que se divide entre 12 e 36 horas e a maioria dos eventos vão acontecer em torno de 24 horas as células somáticas elas conseguem se regenerar e a gente não tem aí um desvio relacionado às taxas de dose no qual não vai trazer um problema ao paciente então aqui é só pra nós termos o total de dose depositada e aqui nós temos as probabilidades de eficiência nos tratamentos então quando eu tenho um volume total recebendo doses total nele como um todo eu tenho uma margem de segurança maior lembrando que aqui onde está o GTV onde está o volume do tumor principal esse lugar vai receber taxas de dose mais elevada naquele teve um exemplo que nós utilizamos ali tinha em torno até de 110% das taxas de dose que receber ah, porque usou duas projeções três projeções então utilizando mais projeções essa pessoa vem receber mais tá bom? aqui nós temos algumas características de parâmetros geométricos tá bom? então vocês podem observar que dentre essas características de parâmetros geométricos a gente tem meados do corpo do paciente até as 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 dimensões vamos lá daqui até aqui tem 20 centímetros não daqui até aqui tem 40 centímetros então se fosse pra nós olharmos o isocentro dessa imagem então nós teríamos 10 por 20 então todos esses conhecimentos só podem ser adquiridos e visualizados de forma eficiente utilizando uma tomografia computadorizada por que que se utiliza mais a tomografia do que a ressonância? a tomografia computadorizada ela tem padrões de cinzas unificados independente dos fabricantes quando a gente pensa na massa óssea na tomografia dentro da escala de cinza chamada Hosefield ela vai ter escala mais mil quando a gente vai pro ar menos mil quando a gente vai pra água tá em torno de zero então independente do fabricante as escalas de cinza são fidedignas isso já não consegue ter tamanha eficiência utilizando aí as características de ressonância magnética tá bom? agora vou dar licença aqui do vídeo pra vocês verem então nós temos aí um paciente esse paciente suponhamos que foi feito uma distinção de taxa de dose só um esquema de parâmetros só pra vocês verem uma representação em dois feijos vocês podem ver que tá vindo de zero grau para 180 e de 180 para 0 graus dentre essas características está visualizando ali as dimensões seja ela do corpo do paciente que é o DPA seja a espessura pela largura dele lá como um todo então dá pra visualizar tudo o DFS é a distância da pele até a fonte então da fonte até a parte do tumor nós temos o DFI e a linha mediana e a profundidade então do tumor até a pele tem a profundidade também e em volta em um círculo vocês podem ver as características do guentri de 0 a 180 de 90 a 270 são as representações dos ângulos de irradiação tá bom? então nós temos um telêmetro é... pra que que ele é usado? a gente tem que ter certeza que as dimensões a serem replicadas no corpo do paciente sejam mais específicas possível em relação às dimensões tá bom? então a maioria dos tratamentos elas vão acontecer em dimensões distância da fonte ao isocentro em torno de um metro mas aí nós temos paciente que é relaxadamente pequeno e tem pacientes maiores então esses tamanhos de campos eles vão mudar de paciente pra paciente nesse caso aqui suponhamos que precisava ser irradiado no centro desse indivíduo então o tamanho desse campo aqui tá no isocentro então de y1 pra y2 as dimensões são iguais agora de x1 pra x2 iguais também quando a gente muda pra essa outra imagem aí já mudou aí eles já não são assimétricos mais então se nós pensarmos a anomalia do paciente tá nesse canto se nós pensarmos de x1 pra x2 não tá no isocentro e nem de y1 pra y2 também não então as características e tamanhos dos campos vão fazer com que a gente tenha aí conhecimentos específicos e fazer com que as taxas de idose seja mais precisa possível então nós temos a comissão internacional de unidades e medidas na sua norma técnica número 24 então ele vai lá e fala assim ó variação máxima entre idose prescrita e idose efetivamente aplicada seja 5% para mais ou 5% para menos então ele vai lá e determina que não pode ter esse erro por isso que precisa fazer um bom planejamento pra que esse erro aí fique bem próximo do zero tá bom ficar em 0,0 é muito difícil mas que se ele ficar muito próximo isso aí ajuda bastante como que a gente vai diminuir como que a gente vai projetar isso fazendo simulação como nós falamos que a simulação ela é de suma eficiência né aí a gente tem a parte de planejamento então o planejamento ele vai ser feito e a simulação vai ser feita antes do tratamento aí nós temos a dosimetria então quando a gente pensa em dosimetria em medicina nuclear você tem alguns testes dosimétricos que você faz uma vez por dia outros 15 15 dias mês, mês 6 meses um ano é a cada 2 anos quando a gente pensa em levantamentos de dosimetria aos pacientes e trabalhadores da radioterapia ou da radioterapia no paciente essa dosimetria ela é feita de paciente por paciente diariamente não pode esperar dar 3, 4, 5 taxas de dose e depois a gente tem aí um problema relacionado a essa dose ter sido alta ou ter sido baixa por exemplo uma vez foi feito se não me falha a memória em 2012 um tratamento numa menina de 12 anos de leucemia então iria irradiar a coluna dela como um todo foi determinada uma taxa de dose para ela em 20 sessões a equipe errou a equipe aplicou essa taxa de dose dela que era para ser fracionada em 20 sessões aplicou essa dose total por 8 vezes então se era para ela receber uma taxa de dose de 1 grey ela recebeu 8 vezes mais com uma semana ela já tinha perdido a coordenação motora ela teve um efeito determinístico colapso no sistema nervoso central perdeu a capacidade locomotora e depois veio a óbita um erro sem precedente não pode acontecer jamais outro erro muito grande que aconteceu esse foi na Polônia em 2001 se não me engano em 2000 eles fizeram um tratamento de radioterapia de mama numa paciente era uma fonte de cobaltoterapia a eletricidade do hospital acabou o gerador de energia não funcionou então a fonte não foi recolhida para dentro do aparelho e ficou irradiando a mama da mulher por muito tempo o que deveria ter feito nesse caso a fonte não ia voltar para lá porque acabou a eletricidade abrir a porta da sala removia essa paciente de forma remota você tem como remover a mesa a senhora pode vir a senhora pode levantar e se caso ela tivesse utilizando ali algum dos suportes que prendia ao meu ver compensaria de entrar ali rapidamente retirá-la porque a mama dela necrosou parte dos pulmões dela veio necrosar também devido a essa taxa de dose que foi aplicada de forma que não deveria então portanto o posicionamento deve estar correto não tem possibilidade de erro vou fazer uma radiografia na radiologia o paciente mexeu o químico está ruim cortou o ápice dos pulmões o médico não aceita a imagem vamos repetir na radioterapia não tem repetições de tratamento o tratamento tem que ser efetivo do jeito que foi planejado e simulado aqui nós temos um exemplo de técnicas de tratamento e campos de radiação aqui foi utilizado três campos então vocês podem ver hipoteticamente uma área do tumor campo 1 campo 2 campo 3 suponhamos que o médico queira que seja depositado nesse paciente 15 grade nesse de dose o que vem na cabeça da gente que é 5,5 não necessariamente aí o conhecimento dele quando o físico vão determinar no campo 1 a gente vai colocar 7 nesse outro campo a gente coloca 5 foi pra 12 nesse aqui 3 depende de como onde está aquela anomalia tá bom? então os posicionamentos podem trazer valores distintos entre eles então as técnicas né de radiação são simples então a gente tem campo direto tem radiações que já interagem ali diretos paralelos opostos então vai vir uma aqui e outra aqui são paralelos opostos multicampos pode ser 3 ou mais campos adjacentes né como utilização da irradiação com os berços de neuroeixo que nós tínhamos visto algumas técnicas aí anteriormente técnicas isocêntricas né com terapia rotatória então em volta daquele lugar que está o tumor vai ser irradiado o paciente temos as técnicas especiais aí a gente tem radioterapia de intensidade modulada então quando a gente fala de radioterapia de intensidade modulada a gente tem uma anomalia de um tumor esse tumor tem dimensões diferentes de um lado dele para o outro suponhamos hipoteticamente que o tumor do paciente seja dessa forma então se o tumor do paciente for dessa forma aqui ele tem dimensões bem diferentes do que os demais então esse lugar aqui vai receber uma taxa de dose e esse corpo aqui como um todo aí ele vai visualizar ele também de forma tridimensional aqui é menos espessura do que meados dele tudo isso aí deve ser levado em consideração então essa de intensidade modulada ele vai determinar como o volume de cada um aí guiada por imagem que são as IGTV então são as radioterapias guiadas por imagem são aquelas que dependem da imagem para fazer ali os processos de radiação aí nós temos outras que são radioterapia estéreo táxica essas são correlacionadas àqueles feixes similares nós tínhamos vistos de feixes únicos pode ser correlacionado àqueles de próstata e de radioterapia e nós vimos também radioterapia intraoperatória tá bom então técnicas de execuções mais simples onde a gente tem aqueles de duplo campos ou de uma entrada só então o tamanho do campo ele é definido ali pela pele aqui nós temos um exemplo que a gente viu ali anteriormente né então nós temos aqui uma técnica então a gente tem os dimensionamentos aqui da largura desse paciente nós temos a dimensão do tem a largura e a sua largura e o seu comprimento a distância que tem da pele dele até o isocentro da fonte até a parte superior então a gente fala que esse tipo de tratamento vai visualizar essas características nós chamamos ele de SSD essa SAD são técnicas de execuções mais simples né e um tratamento de simulações rápidos e eficientes nesse caso aqui ele foi utilizado aqui quatro campos onde as dimensões são parecidas e o isocentro a ser radiado continua o mesmo diferente da outra que era dois campos e nós tivemos quatro aí nós temos na parte torácica são as características de tumores frequentes na parte do do tórax e dos pulmões aqui vocês podem observar que são sempre utilizando ali campos opostos observando as características de dimensões do corpo do paciente do feixe de radiação até o isocentro suponhamos do feixe de radiação até o isocentro a gente tem uma dimensão de 100 centímetros mas a gente sabe que a largura do corpo do paciente ali é em torno de 20 então se está no isocentro então da radiação tem que ser levada em consideração a espessura do corpo e de onde o feixe sai até onde o feixe vem se o feixe é para vir até aqui daqui até aqui tem um metro mas aqui até aqui tem 20 centímetros e daqui até aqui tem 10 então tudo isso tem que ser levado em consideração porque senão isso pode gerar erro então aí vem ah, então quer dizer que eu vou ter que pegar os meus as minhas taxas de dose de SAD que é 100 vou diminuir por DAP que vai me gerar o DFS que vai ser os 90 lá então o Ministério da Saúde como eu falei para vocês vem descrevendo que muitas das lesões que a gente tem correlacionado a parte dos pulmões está correlacionado e ligado a tabagismo então tem pessoas que utilizam o tabagismo essa aqui é uma das técnicas que pode ser feita e tem as técnicas correlacionadas a parte de cintura pélvica a profundidade das taxas de dose que vão adentrar as quantidades de taxas de dose que vão adentrar quem delimitam essas taxas de dose está correlacionado a parte do médico radioterapeuta o médico oncologista e a equipe de físicos vão determinar as taxas de dose a ser aplicada por campo vai fazer os cálculos e o pessoal da radiologia tem que replicar isso de forma mais coerente possível aí temos aqui tumores da região pélvica mais comuns aos tumores do colo uterino prostacolo e reto são um dos lugares que ocorrem esses tipos de tratamento então as técnicas mais correlacionadas a esse tipo de tratamento não quer dizer que a clínica tem que seguir isso aqui porque o Ministério da Saúde descreveu uma portila sobre mais uma das maiores aplicações aí vai ser lateral lateral as taxas de dose vão de uma lateral até a outra quando a gente pensa em cabeça e pescoço elas também podem ser vinculadas e feitas dessa forma aí correlacionadas ao lado lateral também tá bom tipos de cânceres bastante frequentes ligados ao excesso de álcool e tabagismo ao sul o pessoal gosta de fazer o uso de chimarrão então também ocorre algumas lesões naquelas regiões com mais incidência a cânceres de boca tá bom então tem algumas técnicas que são mais complexas e mais difíceis de serem feitas sistema nervoso central então vai irradiar toda a medula óssea do paciente então quando a gente pensa em toda a medula óssea do paciente tem que começar de C1 até ao término da coluna só que o leque de radiação ele não consegue irradiar ele como um todo geralmente vão ser feitos em dois leques quando é feito em dois leques de radiações esses leques de radiações aqui temos esse veio até aqui aqui ele chegou aqui na medula quando vem o outro o outro tem que surgir daqui pra lá então eles não podem ciclosar porque senão esse pedacinho da medula recebe mais taxa de dose do que necessita e isso faz com que o paciente receba uma taxa de dose de forma não correlata aquele lugar tá bom então isso aqui nós tínhamos já comentado isso aqui é uma radiografia feita com exemplos para serem dimensionados e avaliados para fazer tratamento de cânceres de mama então aqui suponhamos que foi utilizado dois feixes lá pelo lateral só que aí esses feixes vocês podem visualizar que ele tenta não interagir com os pulmões por quê? porque os pulmões são sensíveis às taxas de dose e aí tem que fazer com que as taxas de dose sejam o melhor possível então vai utilizar lá o suporte para os braços e depois vem aplicar as taxas de dose os cânceres de mamas de mulher em relação ao homem é muito maior em torno de 99% de cânceres são em mulheres em relação a 1% de homem então existe dentre essas aplicações todas elas um fator de radiobiologia há uns 10 anos atrás isso aí era chamado de 4R e posteriormente foi feito um sistema chamado 5R então a gente tem as características o primeiro R reparação do dano fitas duplas de hélices do DNA então quando a radiação passa por esses lugares a radiação vai trazer uma estraga ela vai quebrar vai trazer uma ionização naquele lugar essas reparações para tecidos biológicos sadios é de suma importância aqueles que não são sadios é interessante que eles morram ou deixam de crescer então a gente tem a segunda o segundo R redistribuição do ciclo celular então foi observado que dentre aquelas células somáticas aquelas células elas conseguiram fazer ali uma redistribuição dos seus círculos e conseguiram se regenerar da melhor forma possível ou seja a gente tem uma eficiência muito boa então 5Rs eles são de suma importância então vocês estão vendo que um tópico começa a casar com o outro repopulação dos tecidos o tecido que vier sofrer lesões pelas radiações ele é o tecido sadio que ele tem uma capacidade de ter uma repopulação naquele lugar quando ele faz isso você mata o tecido ruim e o que seja bom ele tende a permanecer por isso que são fracionados são feitos em vários dias tratamentos separados na maioria das vezes né reoxigenação das células pobre em oxigênio ou seja quanto mais oxigênio tiver no tecido biológico mais fácil ele vai morrer pela interação das radiações com o nosso corpo então a gente o ser humano ele é vulnerável porque ele tem muito oxigênio a gente tem muito oxigênio porque a gente tem muito água 70% de água a água é casada né com oxigênio e hidrogênio o oxigênio quando a radiação interage com ele ele ocorre algumas consequências e essa consequência faz com que ele seja e morra muito mais rápido então essa reoxigenação dele que seja muito eficiente principalmente nas células sadias do que nas células que não são sadias aí a gente tem a radiosensibilidade intrínseca né então tem alguns lugares do nosso corpo que é mais radiosensível então minhas mãos são mais radiorresistentes do que o pescoço então tem que ser levado isso em consideração vai irradiar uma mama eu tenho os pulmões que tem uma sensibilidade muito grande os pulmões tendo uma sensibilidade muito grande ele tem que receber taxa de dose muito pequena em relação a mama não estou falando que a mama não é sensível mas é característica de prevalência e de manter os tecidos sadios da melhor forma e mais íntegra possível vai fazer um irradiamento no corpo do paciente então os feixes primários dessa radiação eles tem que ser evitados que ocorram na parte por exemplo da medula óssea então alguns lugares muito sensíveis então a medula óssea são sensíveis o cristalino são lugares sensíveis então esses lugares tem que ser evitadas as taxas de dose nele para que todo o processo seja mais eficiente durante ali as aplicações das radiações tá bom é um assunto bem interessante é falarmos da parte de efeitos biológicos das radiações ionizantes então a gente tem os efeitos diretos e indiretos das radiações ionizantes então nós temos aqui por exemplo um efeito indireto nós temos uma radiação que se choca e remove um elétron e esses elétrons suponhamos que eles pertencem a uma cadeia de uma molécula de água então eu tenho aqui um oxigênio dois hidrogênio e uma molécula de água se eu quebro uma dessas moléculas de água eu posso criar um OH- uma hidrólise por exemplo e você tem um dano ali na fita do DNA quando a gente pensa nos fótons de ações diretas essas radiações elas já interagem em nível celular e já ocorre uma danificação só que esses eventos eles ocorrem em relação 30% em relação a este porque o acúmulo de água ele é maior então os efeitos indiretos ele ocorre muito mais do que os efeitos diretos então o processamento de planejamento e tratamento ele tem que ser feito e voltado mais aos indiretos do que aos diretos tá bom? entra um outro tópico aqui né a nossa live aí tá chegando ao próximo do fim que é a parte de radiodermite e radiodermatite então infelizmente esses tratamentos eles podem acarretar a queimadura de alguns lugares sensíveis no nosso corpo então ocorre aí um bom exemplo a equipe de enfermagem bem qualificada ela faz com que ocorra uma observação desses pacientes e as queimaduras que virem surgir elas sejam mais brandas possíveis e podem ser né revertidas então a gente tem aí as características né as primeiras características das queimaduras são classificações 1 então a gente tem ali fica vermelho naquele lugar pode ter uma descremação na pele mas de forma leve então é uma das primeiras características que podem acontecer né aí a gente tem ali quedas de algum dos pelos depois a gente tem segundo grau então esse a vermelhidão ele fica um pouco mais intenso ele tem aí características de descamação né úmida está descamando pode estar associado aí a dor ou a bolhas então começa a criar ali rubores aí quando vai para nível T3 começa a ficar um pouquinho mais severo então descamação úmida né de forma intensa no local e ocorre inchaço no local também porque o organismo começa a tentar corrigir aquilo e o 4 é o pior de todos que começa a ter características de necrosis sangramentos tá bom a derme e epiderme e aí vem as infecções e essas infecções podem gerar infecções piores dependendo do lugar isso é muito perigoso principalmente se nós pensarmos num tratamento de radioterapia de próstata e aí radiação vai ser próximo ao reto se esse reto tiver alguma necrose alguma coisa do tipo ou começa uma inflamação que tem contato de fezes com tecido do corpo do paciente então essa cicatriz ela fica difícil de se fechar por causa dos micro-organismos e as consequências são enormes tá bom então aqui nós temos um exemplo de radiodermatite então quando a gente fala radiodermatite é porque já virou doença lembra que só se fosse lembrar da parte dermatológica já é uma doença então olha pra vocês verem como fica as pigmentações se for radiodermite isso acontece no espaço de tempo mais curto e tende a acabar muito rápido então não deixe de dar um link aí né curtir a nossa página se inscrever na nossa página então o CT.com tá ofertando essas lives com o intuito de expandir a capacidade de ciência e tecnologia voltado a aprendizado nesse momento aí por exemplo de pandemia tá bom então a gente tem outros vídeos aí gravados nas nossas lives em educação ah o seu irmão ele é da área de educação e não da área de saúde temos da enfermagem você vai em dica também tá bom me pediram aí pra fazer um vídeo aí correlacionado a parte de radiografias e tomografias com o covid-19 em breve a gente vai estar anunciando e fazendo aí essa live tá bom um abraço obrigado a todos falamos um pouquinho de forma bem breve sobre a radioterapia mas acredito que vocês aprenderam aí um pouquinho fica com Deus abençoa 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 abençoa